Olá, chegamos ao fim do nosso curso. Esperamos que esse curso tenha ajudado você a pensar algumas das principais questões que cercam a nossa experiência com a saúde pública brasileira, e eu daria destaque ao nosso Sistema Único de Saúde. Nós esperamos também que ele tenha te animado a dar continuidade nos seus estudos históricos acerca dos diferentes problemas sanitários do nosso Sistema de Saúde, que também a gente não contemplou ao longo dessa jornada. Muitas são as questões, plurais são essas questões, e, portanto, a gente precisa entender esse curso como um ponto de partida. Eu acho que ele foi capaz de te oferecer um certo embasamento, leituras importantes, o contato com alguns especialistas também fundamentais do nosso campo, e eu espero que isso tudo, no seu conjunto, tenha te permitido acesso a um conhecimento muito particular sobre a saúde pública brasileira, de um lado e, de outro, tenha te animado a continuar a produzir conhecimento nessa área tão importante dos serviços sociais na experiência brasileira. Então, seja bem-vindo à comunidade de estudiosos do campo da história da saúde pública brasileira. Mais do que isso, nós esperamos que esse curso, que esse conhecimento sobre a história, sirva a vocês para compreender melhor os problemas de hoje da saúde no Brasil. Eu acho que pensar a questão da saúde de forma histórica permite que a gente pense os nossos problemas, como a saúde se organiza, quais as políticas públicas, quais os grupos sociais que estão afastados das melhores condições de saúde, por que isso se dá, qual a base histórica que permite isso. Eu acho que o nosso trabalho é tentar fazer esse passado, trazer esse passado para o presente, em cima das questões de hoje. E espero que nós tenhamos, em alguma medida, conseguido dar conta disso. pensar como, a partir das reflexões sobre o passado, podemos mudar um pouco esse presente e fazer uma saúde ainda melhor, fazer um SUS ainda mais público, mais útil para a nossa população. Espero que tenha sido útil para vocês e que seja também uma ferramenta importante para a ampliação da cidadania. É isso. Muito obrigado a todos. Vamos em frente.